Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Segundo informações, a Prefeitura de Arambaré precisou construir dois riques para a vazão do volume de água acumulado no Arroio Velhaco. A cheia do Arroio também atingiu certos pontos da cidade. Os riques, que ficam a cerca de 500 metros do Arroio, romperam-se fazendo com que a água invadisse ruas e alguns bairros da cidade. A Prefeita de Arambaré, Joselena Scherer, em entrevista à Rádio Acústica FM de Camacuã, destacou que o município está mobilizado com equipes e a instalação de uma base no CRAS do município. A Prefeita pede ainda para que as pessoas de áreas próximas aos riques fiquem em alerta e, se possível, deixem suas casas. Ainda, segundo a Prefeita, há uma grande resistência da população para deixar as casas. Até o momento, não há número oficial de pessoas atingidas pelas chuvas em Arambaré. Além disso, novos riques precisaram ser construídos para a vazão da água.